Olá pessoal, estamos de volta por aqui e a notícia de hoje é bem exclusiva e triste. Urgente olha só, ator famoso lamenta a morte da mãe em desabafo nas redes sociais, não me acostumei. O famoso usou as redes sociais para lamentar a morte da mãe, relembrando seus últimos dias ao lado dela. A morte em si é algo muito triste né, ainda mais com algum parente nosso. Quem já perdeu um parente ou alguém mais próximo sabe a dor que é. Enfim, é sobre esse assunto que eu abordaremos aqui nesse vídeos, antes de continuarmos peço o seu apoio, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, assim você fica por dentro de todas as notícias exclusivas que sair aqui no canal. O ator Lúcio Mauro Firio usou as redes sociais para prestar uma homenagem à mãe, Dona Lu, que perdeu a vida há cerca de duas semanas. Em um longo texto, que foi compartilhado pelo famoso no Instagram, na última segunda-feira, 4, ele cita um dos últimos momentos que passou ao lado da matriarca no hospital. Faz duas semanas que mamãe partiu e eu não me acostumei com a ideia, começou ele, destacando que no início de 2024, sequer imaginava que enfrentaria uma jornada de trabalho absurda, citando alguns de seus compromissos profissionais. O ator disse que já sabia que só teria folga na semana do carnaval, mesma semana em que ele diz ter acompanhado a mãe até o hospital. Entrou no hospital numa sexta-feira e partiu na seguinte, contou o famoso em sua publicação. O ator teve esperança que a mãe recebesse alta médica. Enquanto acompanhava a mãe durante a internação dela, Lúcio Mauro Filho diz ter tido muita esperança de que ela receberia alta médica. Neste momento, ele cita um dos últimos momentos com a genitora, dizendo ter feito uma playlist dos melhores sambas. Que nós cantamos a plenos pulmões dentro daquele quarto, relatou. Se ainda está por aqui não se esqueça de se inscrever no canal, isso é importante. Recordações Ainda ao lamentar a perda da mãe, Lúcio Mauro Filho disse ter conseguiu muitas memórias de uma vida inteira que ele e Dona Lu ficaram recordando juntos. Durante a internação da matriarca, o ator a deu banho e, inclusive, a acompanhou no banheiro, além de pentear seus cabelos e desfrutar de momentos de riso e choro. E bem no meio de uma dessas conversas, ela partiu, desabafou. Enfim pessoal, meus sinceros sentimentos a esse ator queridíssimo por todas nós né? Eu te vejo no próximo vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal, assim você não perderá nenhuma notícia exclusiva até qualquer hora.